Olá meus amigos do primeiro ano, satisfação em revelo, desejando sempre encontrá-los com saúde e paz. Meus amigos, vamos continuar nossas atividades aí, nossa oitava videoaula do dia 10 de junho de 2020, capítulo 6, hoje vamos fechar o capítulo, esse é o fechamento, assunto ocidente cristão e a expansão muçulmana. A aula vocês já estão maceteados, sabem muito bem como ela prossegue, slides, exploração de imagem e a partir de agora irei explorar mais o livro, ok? Irei projetar ele na tela, iremos ponto a ponto bater em cima do livro, teremos duas aulas semanais, em função disso eu vou estar fazendo essa mudança. Pessoal, não acumule conteúdos, nosso amiguinho aí está falando que a partir da página 88. Ah, nós já tivemos uma atividade lá passada, atividadezinha bem simples com 5 questões, iremos respondê-las agora. Evidentemente, quando eu estou corrigindo essa atividade, tenho absoluta certeza que o aluno está à minha frente, junto comigo. Pois essa aula é gravada e nós tivemos bastante conteúdo, hein? Não vamos acumular conteúdo, tem que ir fazendo esses exercícios que são importantíssimos. Pessoal, primeira questão, o que significa que o Império Romano fragmentou-se em um mosaico de reinos germânicos? Nós, aula passada, vimos alguns pontos, né, sobre isso, sempre enfatizando essa descentralização do Império Romano e no livro, na página 82 do primeiro parágrafo, quando fala, a unidade romana fragmentou-se em um mosaico de reinos em um mosaico de reinos germânicos. O que ele quer dizer? A Europa havia sofrido, no Império Romano, uma invasão de... os romanos chamavam de bárbaros, né? E as tribos germânicas eram diversas tribos, né? Diversas tribos. Esse Império Romano vai ser descentralizado, né? Em razão dessa invasão e desses inúmeros tribos, né? Entre elas, podemos dizer, no livro diz assim, os visigordos, depois de perder o sul da Gália, passaram a dominar toda a Espanha. Os vândalos se estabeleceram no norte da África. Os ostrogordos ocuparam a Península Itálica, aqui, é... Península Itálica, o que seria hoje Portugal e Espanha. Os anglo-saxões ficaram-se na Britânia, na Latéia, na Britânia. Borgundes, francos e alamanos lutavam pela Gália, o que seria a França hoje, né? O resultado dessa disputa faz sensação de um reino forte e duradouro. Os francos. Os francos eram uma tribo bárbara, né? Uma tribo germânica. E uma que consolidou-se no poder, através de um reino, na formação do reino franco. Qual a importância... Segunda questão, qual a importância da batalha de Portiers? Batalha de Portiers, página 82. Poderia dizer que a batalha impediu o avanço dos muçulmanos na Europa. Pessoal, a aula passada nós estudamos, né? Falamos sobre a expansão dos muçulmanos, né? Através da... E a Europa, através da Península Ibérica, né? A batalha de Portiers vai deter, né? Vai manter os profetas, os seguidores do profeta Maomé na Península Ibérica. Eles vão ficar apenas na região que corresponde à Espanha e Portugal. Eles não vão adentrar a Europa. Por isso a importância da batalha de Portiers, né? Carlos Martel estava à frente. Ele era um prefeito do palácio, uma autoridade dentro dessa estrutura administrativa. Disserte... Terceira questão. Disserte sobre o Império Carolíndio e suas conquistas territoriais. Página 83, né? Nós vimos lá, página 83, em três capítulos, elencando ponto a ponto o Império Carolíndio, né? Então, aqui você vê, você pode falar sobre a formação, né? Sobre essa formação e, evidentemente, ela aborda a expansão, né? O Império, esse Império Vasco, Império Europeu. O primeiro parágrafo, podemos dizer, soberano dos francos, desde 771, Carlos Magno venceu os Lombardos e tornou-se também seu rei em 800. Foi coroado imperador romano pelo Papa, simbolizando a restauração do Império Romano do Ocidente, que desapareceu no século V. Com dimensões consideráveis, que abrangiam grande parte da Europa Ocidental, com exceção da Península Ibérica e de boa parte da Península Itália, o Império Carolíndio foi dividido em condados. Carolíndio, em função de Carlos Magno, né? Comenado por pessoas de confiança do imperador que lhe prestavam juramento de fidelidade pessoal, recebendo em troca terras e um cargo. E aqui ele vai discorrendo, nós vamos nos falando sobre os condes, né? E os condados, sobre as marcas e os marqueses, sobre os dupes e os dupados, né? Territórios com administração. Ela também descreve que essas graduações, né? Essa hierarquia, essa hierarquia que vai sendo criada nesse mundo europeu, se deve muito ao Império Carolíndio, né? Porque aqui nós temos aqui o início do feudalismo, né? Da alta idade média, né? Aqui nós vamos à formação daquele universo feudal e também a criação, a criação dessa estrutura, né? E mais à frente, nós estamos praticamente já abortando o feudalismo, nós vamos ficar sempre repetindo essas estruturas hierárquicas. Justifique, quatro, justifique a formação da religião islâmica. Religião islâmica, página 85, pessoal. Aqui na revelação de Alá, nós vamos ver como o profeta Maomé, né? Através de uma revelação que ele teve, o anjo Gabriel, havia lhe revelado a existência de um único Deus, né? E que ele seria o profeta dessa religião. Aqui nós vemos as páginas, os parágrafos, a revelação de Alá, um, dois, três, toda essa página praticamente, seria a justificação da formação de religião islâmica. Com os pontos importantes, né? Um deles, nós temos que sempre frisar, é a questão dos pilares, né? Nós temos que frisar sobre essa tradição, não sei se 10, aos 40 anos de idade, recebeu a visita do anjo Gabriel, revelou a existência de um único Deus, né? Nós temos que falar sobre a Égera, né? que é a fuga, né? A fuga de Maomé para Medina, e falar e fazer referência que Maomé é considerado pelos muçulmanos o principal profeta, né? O profeta da grande revelação, Alá, o Deus, o Gênesis. E os outros profetas da Bíblia, professor, a religião islâmica não acredita? Acredita, sim, eles também são tidos como os profetas, os profetas do Antigo Testamento. Mas Alá é para eles o profeta principal, ok? Dos pilares do islamismo, né? Profissão de fé, oração, caridade, jejum e a peregrinação. Vimos aí essas cinco pilares do islamismo e que característica, vai dar características principais dessa religião. Questão número cinco, como se deu a expansão islâmica? Pessoal, expansão islâmica, vamos ver principalmente no quarto parágrafo, após a sucessão, com a morte de Maomé, né? Vai haver lutas, né? Lutas, para ver quem é o seu sucessor, o principal califa, sucessor de Maomé, né? E dessas lutas, né? Vai ser um califado, homíada, né? Vai se destacar. É através do califado, homíada, no parágrafo quarto, que nós vamos ver essa expansão do islã pela Europa, né? No começo do século VIII. Os muçulmanos vão ocupar a Península Ibérica em 711, derrotando os Visiguros, parte dos quais se refugiou nas Astúrias, no extremo norte da Península. Pessoal, é isso. Essa resposta da questão número cinco está consolidada. Nós abordamos na aula passada a conversa do historiador, todos os sunitas contra as chiitas, né? Então, está realizada, está feita essa atividade. Essas atividades, esses pontos, né? São importantíssimos. quando eu realizo a sensibilidade, eu faço, assim, com a ideia de fazer um resumo dos objetivos daquele conteúdo, sabe? Se o aluno sai dessa aula sabendo sobre essas cinco atividades, cinco questões, cinco perguntas, ele fecha aqui várias páginas. tem muito conteúdo, mas os que nos interessam são esses pontos principais. E sempre se dá através desses exercícios, né? Por isso que eu solicito para não... para não relegar, tem que fazer esses exercícios. Pessoal, está aí a página, no capítulo 6, Ocidente Cristão e a expansão muçulmana, né? O capítulo do nosso livro. Eu coloquei esse slide aqui, para nós nos situarmos. Professor, onde é que nós estamos? O que é que está a falar? O que nós estamos abordando? Nós estamos na Idade Média, né? 4, 7, 6, 4, 7, 6, foi o... foi a queda, né? A queda de Roma, né? Do Império Romano do Ocidente, aqui, ó. 4, 7, 6. E nós vamos para a Idade Média, de 4, 7, 6 a 1.453. Quando vai cair o Império Romano do Oriente. E a Idade Média, ela se divide em duas. Alto, do século 5 ao 10. Invasões bárbaras, descentralização política, ruralização da sociedade, ruralização, a fuga para o interior, para morar no interior, uma vida rural. Formação do feudalismo é aqui, ó. É aqui onde nós estamos, agora, neste momento, abordando, abordando. E eu acho que é interessante. Fizar sempre, porque é um conteúdo que sempre é recorrente, os vestibulares, a formação do feudalismo. E, na formação do feudalismo, a consolidação da Igreja. Então, nós estamos aqui, ó. Estamos na Alta Idade Média e indo para a Baixa Idade Média. Então, já vamos chegar na Baixa Idade Média. Na Baixa, nós teremos cruzadas, renascimento comercial, ressurgimento urbano, crise do feudalismo, surgimento da burguesia e do capitalismo. Mas, hoje, nossa aula é, basicamente, isso aqui, ó. Formação, ruralização da sociedade, descentralização política. Podemos dizer que essa aqui é a nossa aula de hoje. Pontos, filmes e conteúdo de história muito importantes. E, novamente, repete aqui, ó. Idade Média, 476, tá? 1453, quando começamos a Idade Moderna. Embaixo, fala do Oriente, nós abordamos na aula passada e agora no exercício, né? Prisando novamente, civilização árabe, século VII, império islâmico e sua expansão. Vamos lá, então. aqui, pessoal, nosso livro. Vamos, aqui, localizar a nossa página. Aqui, nós, página 88. Ok. Esse é o nosso assunto. Item número 5, o acidente dividido. aqui, nós vamos ver, nessa página, nesse mapa, nós vamos ver a divisão do Império Caronígio, vai ser dividido, né? E, e alguns pontos, uns pontos principais dessa divisão, né? Então, vamos ver aqui, ó. Entendido como um patrimônio do imperador, o Estado Caronígio não dispunha de finanças estáveis, ou seja, sustentados se com serviços, prestações e gêneros, gênero cobrado de todos os súbditos. O Império Caronígio era um império rural, né? Um império rural. E aqui, esses, esses cobrados, gênero cobrado de todos os súbditos, aqui, nós já vemos aquelas servidões do período feudal, né? que se trabalha e, através do uso dessa terra que pertence ao imperador e ao senhor feudal, é uma parte que é tirada para o século e a outra é entregue para o senhor feudal, né? Então, não havia moeda porque a circulação monetária era restrita, a monarquia carolíndia também não dispunha de um exército permanente. Pessoal, exército permanente, um exército profissional, um exército, ali, a disposição desse rei. Agora, nesse período, o rei, ele tem poder e também tem um pequeno exército, mas, a descentralização, né? Com isso que nós falamos, né? A criação e a doação desses vastos territórios, né? Cada senhor feudal vai se estabelecer com poder também. O rei tem poder, mas os senhores feudais também têm poderosos. Devem submissão ao rei? Devem lealdade? Devem, né? Mas o lei, o rei, ele não tem um exército profissional, não foi formado um exército profissional ali, né? Aí, ele fala assim, cabendo aos vassalos, é lá, pela defesa do império e alojar os emissários do imperador, o místico e o ministro, que eram os olhos, né? Os olhos do imperador em qualquer área. Aquele que era um funcionário administrativo e que informava o imperador sobre tudo o que acontecia no seu território, né? encarregados e desfiscalizados em uma estação. Na realidade, o Império Carolíntico era um império que é grave, sustentado pelo trabalho, submetido aos dupes, contes e marquês. Com a morte de Carlos Magna, em 1814, né? O Império Carolíntico vai ser dividido. Nós vamos numa divisão entre seus três filhos, o Otário, Carlos, o Calvo, e o Luiz, o Germão. Aqui é a divisão. Vemos a divisão. Esse conteúdo, aqui, nós vemos esse baixo território e mais à frente, esse território, ele vai sofrer outras mudanças, vão estabelecer outras fronteiras. E, na verdade, nós estamos estudando aqui a formação territorial da Europa. Pessoal, essa divisão, ela vai se dar através do tratado de Verdun. Esse tratado é que estabelece essa divisão. O Otário vai receber o norte da Península Itálica, o chute do sul da Germânia, a futura Áustria e o território onde se localizam os Países Baixos, seus domínios eram a base territorial do sacro Império Germânico. Nós vamos ver ainda a formação. Carlos, o Calvo, ficou com a maior parte da atual França ocidental e Luiz herdou a maior parte do território germânico, a França oriental. A partir dos meados do século IX, portanto, o Ocidente adquiriu as características que marcaram boa parte da Idade Média. Do ponto de vista econômico e social, o triunfo da ruralização. Novamente, uma das características da Baixa Idade Média é a ruralização, não é a fuga, é a fuga para o interior, fugindo de saques de invasões, vai para o interior e aí nós vemos a criação daquele período feudal. Do ponto de vista institucional, descentralização política, a única força aglutinante era a igreja, por isso que nos pontos lá da Baixa Idade Média tem lá a formação da igreja. A igreja continua e cresce, acende e tem uma força centralizadora, autoridade máxima no plano simbólico da cristandade medieval. A igreja domina nesse período a mentalidade, a igreja é responsável pelo universo central e tem um papel importante, muito importante. Na comunicação do mundo carolíngico, aqui nós vimos na outra dimensão linguagem, dando destaque a parte intelectual, a parte artística, então nós temos aqui a criação da escola, do palácio ou palatina dedicada à preparação de jovens à nobreza a serem recrutados para atuar na administração. Jovens da nobreza, eles vão ser funcionários, funcionários e imperador. Então é a criação de uma elite que é recrutada para essa função. vemos também aqui a revitalização da literatura e das artes que levam o nome Renascimento Carolíngico. O período também conheceu o florescimento das escolas monarcais. Isso é ocupado na formação de monge e das escolas catedrais. O conhecimento desse período está gravado, está guardado nos monastérios. Os monastérios. o nome da rosa aquele filme clássico é muito interessante assistir. Retrata esse ambiente do serviço dos monjos, dos trabalhos dos monjos. Nós estamos aqui à série do poder imperial na cidade de Anche, em francês, localizada às margens do Rio Reno para subordinar áreas próximas e distantes a me ter no acordo de senhores laicos e eclesiásticos. Carlos Marius proprovava suas decisões por escrito, capítulo por capítulo, registrando tudo. E esses registros ficaram conhecidos como as capitulares, um importante instrumento de comunicação do império que estimulou no mundo palaciano o uso da escrita latina, que até então era restrita aos monsteiros que havia falado. A adoção de um escrito unificado com a letra caro-índia permitiu normalizar e homogeneizar a comunicação escrita em geral. Isso facilitou a leitura e a emissão de diplomas e demais documentos em todas as províncias do império. Nós vemos aqui o registro, o portador do registro e o cotidiano. Pessoal, aqui é uma pergunta que a gente sempre faz nessa sessão. Comente a seguinte afirmativa, embora seja uma característica singular do império carolíntico, a expansão da comunicação escrita alcançou apenas alguns grupos dessa sociedade, sim, alguns grupos. Logo porque no início, o que predomina nesse período é o analfabetismo, as pessoas não sabem ler. Mas no início ele já diz assim, dedicada ao preparo de jovens da pobreza a serem recrutados para atuar na administração. Então, era uma aristocracia, era uma elite, uma elite que alcançou essa comunicação e teve acesso a esses conhecimentos. E agora, olha o nosso livro dando um importante passo à formação do feudalismo. Olha aí, esse período é muito importante, nós não podemos desprezar, porque aqui no início, nós saímos, saímos com o objetivo dessa aula de compreender esse universo feudal, ela se torna muito tranquilo. Se torna muito tranquilo. Aqui, no final do século IX, ocorreram novas invasões na Europa Ocidental, sobretudo de vikings ou normandos ao norte, húngaros e sarracenos na Península Ibérica e ao sul da Península Itália. Essa nova onda de invasões somada à ruralização e à descentralização política favoreceu a formação do feudalismo. Decentralização política porque o poder, o rei tem poder, mas nós vemos também que através de vários feudos esse poder é descentralizado. O rei, ainda mais à frente, o rei vai se somar, vai, junto com a burguesia, vai centralizar o poder, mas agora não, o poder é descentralizado e vai favorecer a formação do feudalismo. Grande parte das características do mundo feudal, entretanto, já estavam presentes no Império Carolíngico, achando que as terras concedidas, com dado, marco, educados, em forma de benefício, deram origem aos senhores feudais. Alojados em castelo, os senhores monopolizavam, eram donos, tinham poder, a função militar e controlavam a população camponesa. Desde o século IV, homens e mulheres procuravam o campo para fugir das invasões, esvaziando as cidades. Em busca de proteção, colocava-se a mecer dos guerreiros que os usavam para o trabalho rural, formando assim o campesinato medieval. Os camponeses, os trabalhadores, o regime senhorial, se consolidou no século XI e reduziu o campesinato à servidão. Só um lugar com um pouco de inspeção. Senhores e camponinos, vamos ver agora o mundo feudal. A servidão se consolidou em decorrência de doação de terras, como nós já vimos, o imperador doando terra para dutos, pontes, marqueses, durante o período caro-líndio. E que vão ser transferidas não só o título de nobreza, como o direito de explorar os camponeses. O senhor feudal, nesse período, ele tem um poder absoluto sobre a terra e o que está acima da terra. Tudo que está acima da terra. Dispondo de milícia própria. O senhor feudal, ele tem um pequeno exército. Porque, como o poder descentralizado, cada feudo tem-se um exército. Tem-se uma força de combate, né? O senhor feudal tinha o poder de julgar e punir a população que vivia em suas terras. No centro do domínio senhorial, ficava a casa do senhor, que servia de morada para seus parentes. nos arredores nos arredores estavam a reserva senhorial, o manso senhorial, dividido em parcelas ou tenências familiares, as terras de uso comum, como o pacho e o bosque. Os japoneses estavam submetidos a inúmeras taxas, eu diria dezenas de taxas. Aqui, nós temos as taxas principais, né? Paga pelo, banalidade, paga pelos estábulos, moinho, forno e celeiro do domínio senhorial. O feudo, ele é uma unidade de produção. O feudo é onde é produzido os gêneros, as ferramentas, o que é necessário para se viver nesse período. Então, você sempre pensa como isso. No feudo, ele tinha autonomia, ele tinha vida própria, ele tinha subsistência. Não há essa troca, essa livre circulação de mercadoria. os feudos tinham capacidade para produzir o que precisasse. Na taxa de banalidade, o cevo, ele está pagando para usar os instrumentos de produção do senhor feudal. Nós tínhamos também a talha, tributo em gêneros pelos uso das terras camponesas, as tenências. Uma parte da produção era entregue ao senhor feudal. Colvéia, tributo em trabalho na reserva ou castelo seorial três dias na semana. Um trabalho compulsório, pelo menos três dias na semana. O cevo deveria prestar esse serviço, essa mão de obra ao senhor feudal. A mão morta, taxa para que a família serviu, permanecesse na terra após a morte do seu chefe. Formar regiais, formar reage, taxa para o senhor quando o cevo ou algum parente se casava. Quando pagava essa taxa de casamento, não só dentro do feio, como se fosse casar com uma moça fora desse feio, também deveria pagar a taxa. Aqui, nós vimos esse complexo mundo feudal. O mundo feudal não é complexo, mas aqui nós vimos assim a personificação de como funcionava. Campos, castelo, instrumentos de... as roças, os roçados, os animais aqui. Tem aqui ilustração atual representando o feio do naral ocidental durante o período medieval. Aqui, 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 pessoal, imagens contam história. É verdade. Eu sempre procuro explorar essas imagens na minha aula, porque eu sei que elas, às vezes, uma imagem, uma imagem equivale a um conteúdo de uma página, ou mais. Então, vamos lá, no sistema de vassalagem, nós estamos vendo aqui, uma cerimônia. Aqui está acontecendo uma cerimônia. que cerimônia é essa, professor? O que é que está acontecendo aqui? Vamos lá, então, ver a definição? O sistema de vassalagem. Vassalagem de vassal. A vassalidade foi uma das principais características do mundo medieval. Era um ato de lealdade, era um ato de lealdade, declarado por um nobre, em geral, um cavaleiro vassal. a outro nobre, suzerão, em uma cerimônia chamada homenagem. A homenagem era um ato em que, aliás, essa homenagem, desculpa, e esse ato, ele acontece apenas entre nobres. É uma relação de fidelidade, que só acontece entre nobres. e quando você iria fazer o ritual da vassalagem, você iria se tornar vassalado de um senhor através dessa relação de subordinação, desse ato que está escrito aqui, se ajoelhando perante a outro senhor, a outro senhor feudal, você prometia lealdade, você prometia servi-lo com homens e armas. Essa aqui é uma relação para o resto da vida. Então, esse senhor feudal aceitava essa homenagem e doava para isso, para o vassalo, podia ser em terras, e o vassalo, em retribuição a esse senhor, jurava ser vivo com homens e armas. Essa relação só acontecia entre nobres. Então, nesse rito, o vassalo de joelho declarava ao suzerano que era seu homem, que era seu homem, selando o pacto com o beijo. Seguia-se, então, o juramento por meio do qual o vassalo prometia prestar ajuda militar, porque esse vassalo, esse vassalo, ele já tinha uma força militar, ele era um cavaleiro, porque nós estamos no período da cavalaria, e se esse senhor feudal precisasse do seu vassalo, através desse juramento e dos laços filetados, era uma obrigação de ser vivo, prometia ajuda militar sempre, que requisitar realizar cavalgadas e dar ajuda financeira a seus suzeranos, no caso de um saque ou um eventual cativeiro em guerra para pagar para os atrascados. Em troca, no ato da investidura, o vassalo recebia um fio na forma de terra, pensão ou rendimento agrícola. somente os cavaleiros podiam prestar vassalagem a outro nobre ou cavaleiro. Primeiro porque dispunha de dinheiro, de cavalo, de armadura, e depois porque era um pacto, esse pacto era feito entre iguais, era apenas a nobreza que participava do visual da vassalagem, porque eram homens que tinham o mesmo estado social. na imagem vemos ambos sendo vestidos com tecidos coloridos. Um vassalo poderia ter mais um suzerano. A homenagem mais importante prestada por um vassalo era chamada a chamada homenagem Lígia. A homenagem Lígia era prestada ao rei. Mas aqui nós vemos o ritual de vassalagem entre vassalos e um senhor feudal. Essa é uma pergunta com base no texto explique o adagio medieval. O homem do meu homem é também meu homem. Pessoal, aqui, como é uma relação de dependência, o senhor feudal tem poder sobre o vassalo dele e sobre a tropa dos vassalos. Então, os homens desse vassalo com que foi prestada essa homenagem, também pertencem ao senhor feudal. Por isso que se fala, o homem do meu homem é também meu homem. Essas relações de dependência vêm lá, aquelas relações, como é que no lado do palatinho do germânicos, falavam que haviam fidelidades, fidelidades familiares. Isso aí é uma evolução desse período. e como não há um exército permanente, vários feudos, quando tem uma guerra, se aciona, o senhor feudal aciona esse pequeno exército dos seus vassalos. Mais à frente, nós vamos ver a formação de um exército permanente. Agora não. Agora o poder está descentralizado pelos feudos. Há um feudo mais forte, há um feudo mais fraco e assim é o mundo vassal. Quais elementos da imagem indicam o tratamento respeitoso dos vassalos em relação ao senhor? Nós temos aqui, ajoelhados, há uma hierarquia, há uma completa hierarquia. Aqui, o senhor irá pegar a espada, fazer o sinal. Aqui, pessoal, é o período do Arthur, cavaleiro da Bró Redonda, é esse período. Domina o imaginário da cavalaria, as lutas. Vamos lá. Roteiro do estudo. Eu vou deixar com vocês essas questões, mas ela está especificada em slides que eu vou apresentar mais à frente. Pessoal, nossa próxima aula vai ser basicamente atividade. A próxima aula vai ser só para resolver as nossas atividades, porque fechou o capítulo, tem dez questões, tem as questões do caderno de atividades, e tem mais alguma coisa. Tem as questões do vamos testar, mas vamos ver aqui a jirar, o que é muito comum. Sempre na televisão, quando se refere ao Oriente e aos conflitos do Oriente, sempre se refere de maneira, às vezes, preconceituosa, a palavra jihad. Vamos ver aqui. Um dos aspectos do islamismo mais controvertido atualmente é o conceito de jihad, sobretudo depois dos atentados do grupo contra o al-Qaeda, aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Ou seja, a imprensa, isso era falado diariamente, de que seria os terroristas estariam praticando a jihad, a guerra santa. A imprensa ocidental, ao condenar o ato terrorista, estendeu muitas vezes essa condenação ao conjunto do islamismo, uma vez que associou a religião de Maomé ao princípio da jihad, fazendo dele um sinônimo de guerra santa, interpretando essa última como um sentimento de ódio ao mundo cristão ocidental. Normalmente, nós vimos pelos meios de comunicação quando se fala de jihad, sempre como sinônimo de ódio ao mundo cristão ocidental. No entanto, se é correto dizer que a religião de jihad é um poderoso complemento aos pilares do islam, ele não se resume à ideia de guerra santa. Significante de tudo, uma exortação para o muçulmano seguir o caminho de Alá. A expansão das fronteiras do islam por meio da guerra é um dos significados do jihad, mas não o único, nem tem a ver com permanente sentimento de ódio ao ocidente cristão. Mas, comumente, nas minhas comunicações, quando se fala de jihad, é sempre dessa maneira, é depreciativa, como se ela fosse uma guerra permanente e sentimento de ódio a todo cristão e ao mundo ocidental. Aí tem uma pergunta, a expansão muçulmana no século 7 e 8 resultou na intolerância religiosa contra cristãos e judeus? Pessoal, aqui na página de reflexão e com essa pergunta, vou ler um conceito sobre isso aqui. A expansão muçulmana não resultou na intolerância religiosa contra cristãos e judeus. Pelo contrário, o islã não impunha suas crenças aos próprios conquistados. Um exemplo disso é a conservação das comunidades cristãs e judaicas na Península Ibérica e mesmo após sua conquista pelos muçulmanos. nem sempre onde os muçulmanos tomaram território e se apropriaram através de conquista de regiões houve essa imposição da religião, houve também a preservação do que existia. Nós, quando estudamos lá, quando estudamos mais da frente sobre a queda do Império Romano do Oriente, nós vamos ver alguma coisa relativa a isso, a preservação da Catedral de Santa Sofia, de Santa Sofia, algumas coisas. Deixe-me ver agora aqui para fechar essa parte, essa sessão, eu vou ler o que está no livro porque essa parte das conexões de história e literatura é interessante principalmente para nós nordestinos sobre uma curiosidade, né? A literatura de Cordel, essa que nós temos no Nordeste nas feiras, gênero popular comumente estruturado em versos rimados, tem sua origem relacionada aos travadores medievais da Europa e ao romanceiro ibérico, já que após a criação da imprensa régea em 1868, muitas obras ibéricas foram amplamente divulgadas no Brasil, entre elas almanates e guias medicinais. houve profunda difusão dos romances de cavalaria, né? Romances de cavalaria, batalhas, né? De castelos, de princesas, de reis, né? Principalmente na região nordeste do país, tornando-se parte do imaginário popular e repertório dos cancioneiros sertaneiros do sertão. A publicação em português da obra segunda parte da história do imperador Carlos Magno e dos doze pares de França é um exemplo de um dos mais populares romances de cavalarias no Brasil e aborda a vida de Carlos Magno, rei dos francos, imperador do ocidente cristão. Essa obra foi amplamente revertida para a literatura de Cordel, como na obra A Batalha de Oliveiros com Ferrabrais, cuja capa pode ser vista ao lado. No nosso imaginário, no Nordeste, essa presença dessas obras de cavalaria de cancioneiro medieval é muito intensa e ela vem através da questão do português, da influência portuguesa. Temos duas perguntas aí, mas eu não irei explorar, mas queria fazer a seguinte referência. Você vê, nós estamos estudando ferro-carolíndio, estamos na Europa feudal e temos coisas que nos afetam diariamente. Ou isso vai em uma feira, na televisão mesmo, você vê sempre esses cancioneiros, alguém com esse repertório. E qual a origem disso? A origem carolíndia, a origem feudal, do feudalismo. aqui é o próximo assunto da aula, da aula, não, da... Na próxima aula nós iremos apenas corrigir, nós iremos apenas corrigir atividades. E está aqui as atividades da próxima aula. Vamos lá, questões, dez questões na página 93, duas questões na página 92 e 93, e mais cinco questões do caderno de estudo. Essas dez aqui tem que resolver, as outras vocês irão responder, principalmente porque nós temos que explorar nosso caderno de estudos, e penso que poucas vezes utilizei agora, acho que tem algumas atividades pendentes. Então, pessoal, é o que fica para a próxima aula, onde nós iremos resolver essas questões, iremos tratar somente desses exercícios. Façam e na próxima estamos juntos novamente. Um abraço, tudo de bom. Até mais. e aí Tchau.